A CIDADE NO BRASIL Onde é Urbana? Saberá lhe dar valor, dar valor Vale quanto pesa pra quem preza o louco O mundo tambor, o mundo tambor Fogo eterno pra projetar o inverno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inverno fora daqui Onde é Urbana? Saberá? 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 E aí Olá, turma! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo ótimo com vocês! Bom, vamos lá começar o nosso evento de hoje. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, que de repente não me conhece ainda, que recebeu o link de algum amigo, de algum familiar, meu nome é Ivan Paixão, sou professor de educação física e hoje a gente está... Aliás, uma vez no mês eu faço um trabalho desse com os meus alunos, que é um trabalho que a gente chama de princípio da conscientização, que é um princípio na educação física do treinamento esportivo, que a gente fala sobre a questão da importância de orientar a pessoa se conscientizar do programa de treino, tá? Então, uma vez no mês eu sempre faço um evento educando as pessoas sobre como ter um estilo de vida saudável e ativo. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o que está acontecendo no momento atual, que é a questão do COVID, né? E o poder que o exercício tem para isso. Qual a influência do exercício físico na questão do COVID-19, né? Então, hoje a gente vai bater um papo bem bacana. A previsão hoje do nosso tempo do palestra vai ser em torno de 40 a 50 minutos, tá? Então, porque eu vou mostrar muito artigo científico para vocês, muito mesmo, tá? Vai ser bem interessante hoje. Eu sei que algumas pessoas, que quando participam da minha palestra, gostam de anotar. Então, hoje, se você for anotar, pega o caderno, pega o papel, pega a caneta, que hoje, realmente, a gente vai ter bastante conteúdo baseado na ciência, tá? Antes de tudo, para começar, COVID-19 hoje é um assunto político e polêmico, tá? Eu não quero politizar nada e não quero defender nenhuma ideia. Eu só vou mostrar um pouco da experiência que a gente tem e o que a ciência está mostrando, tá bom? Então, vamos lá. O que a ciência está mostrando? Bom, antes, para começar, vou fazer uma breve apresentação minha, tá? Do meu currículo, para quem não me conhece. Eu sou professor de educação física, como eu falei, né? Atuando permanentemente na área de preparador físico individual, como personal. Na área de musculação, treinamento funcional. Fui atleta de saltos ornamentais, que eles no trampolim, na piscina, onde eu iniciei a minha carreira no Clube Atlético Juventus. E, em seguida, eu fui para o Pinheiros, onde eu encerrei minha carreira. Nisso tudo foram um total de 17 anos dedicado a esse esporte. E esses 17 anos, eu fui 25 vezes campeão paulista, fui 10 vezes campeão brasileiro, fui vice-campeão sul-americano, 10 anos integrante da seleção brasileira, viajei para vários países e tive a oportunidade de defender o nosso país aí no meu esporte, né? Tive a oportunidade de participar da Olimpíada do Rio 2016, como oficial técnico, uma experiência muito gostosa, muito bacana. E também sou palestrante em algumas questões de estilo de vida saudável e organização de eventos. Eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício pelo Instituto de Ciências Biológicas da USP. Me graduei como professor de Educação Física pela Universidade Paulista. E tenho uma experiência de personal desde 2005, atuando permanentemente. Estou me encontrando em vários projetos de atividade física. E hoje tenho me dedicado bastante à questão da atividade física para a terceira idade. É o que eu tenho focado hoje em dia bastante. Tenho estudado e pesquisado bastante coisa em relação à atividade física para a terceira idade. Claro que eu atendo outras pessoas também, mas o meu nicho hoje, as pessoas que eu mais dedico atenção em relação aos meus estudos, às minhas pesquisas, é o público da terceira idade hoje. Então, vamos lá. Vamos entrar no tema propriamente dito. Antes de começar a falar da questão do exercício, a gente precisa entender um pouquinho a questão dos fatores de risco que contribuem para que a gente possa desenvolver as consequências que o Covid-19 tem gerado. Então, ter essa revista, que é uma revista chamada JAMA, é uma revista científica muito respeitada no meio acadêmico, e eles fizeram um estudo feito onde a doença teve o seu maior impacto, que foi lá em Lombardí, na Itália, com 3.988 pacientes, para avaliar o que aumentava o risco de desenvolver as formas mais graves da doença. Então, eles pegaram lá na Itália, nessa cidade, que foi onde teve o maior índice, os maiores problemas em relação ao Covid, com 3 mil, quase 4 mil pacientes. E eles avaliaram o que aumentava o risco das consequências severas em relação ao Covid. E olha que coisa interessante isso aqui, gente. Olha que coisa interessante. 60,5% tinha pelo menos uma comorbidade. Ou seja, a cada 100 pessoas que veio a ter problemas com o Covid, a cada 100 pessoas que veio a ter problemas com o Covid, 60, 60, tinha pelo menos uma comorbidade. E dessas que tiveram problemas, 45% que tiveram consequências severas do Covid, 45% não tinha comorbidade, 66% era diabético, desculpa, 68% era hipertenso, 68% tinha um histórico de alguma doença pulmonar, e 90% das pessoas que tiveram consequências graves em relação ao Covid, tinha hipercolesterolemia, que é o colesterol alto. Ou seja, então, baseado nisso, a gente pode perceber que essas questões são fatores de risco para o Covid, tá? Essa primeira parte agora vai ser um pouquinho sessão terror. Eu vou fazer um pouquinho, uns dados aqui meio assustadores aqui, mas só para a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu nesse último ano, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Esse outro estudo foi uma revisão de três estudos sobre fatores de risco à mortalidade do Covid. Então, eles pegaram algumas questões para saber quais eram os fatores de risco em relação ao Covid. Então, pessoas que têm idade mais avançada, que fazem parte do grupo da terceira idade, tem um risco maior, 21% de desenvolver problemas em relação ao Covid. Já quem tem o hábito de fumar, quem é o tabagismo, já aumenta para 70%. O diabetes tipo 2, já aumenta para 142%. E eu vou explicar isso mais para frente, o porquê que aumenta tanto. Pessoa que é hipertensa, sintomática, aumenta em 154%. Pessoa que tem alguma doença renal, aumenta em 161%. E as pessoas que têm alguma doença cardíaca, aumenta em 337%. Ou seja, são essas comorbidades que têm o problema. E aí, quando você pega uma pessoa que tem uma ou mais dessas doenças junto, que é muito comum, não é normal, mas é comum ter, mas isso favorece demais a desenvolver alguns problemas seríssimos em relação ao COVID-19. Então, se a pessoa tem uma doença prévia, ela tem um aumento no risco de morrer mais do que 4 vezes. Isso, e a maioria dessas coisas, são condições associadas a doenças comportamentais, como diabetes tipo 2, que está relacionado ao mau estilo de vida. Porque muita gente tem hipertenso, ele é hipertenso, mas não desenvolve a hipertensão. ou seja, é assintomático, em função do estilo de vida que ele tem. E o diabetes tipo 2 é uma doença adquirida em função dos maus hábitos, que é a falta do exercício físico e, principalmente, a má alimentação. E o problema do diabetes tipo 2 é que o que levou a ele se tornar um diabético foi o hábito, e, se ele não mudar, vai levar a ter problemas graves na vida de maneira normal, fora a COVID, como amputação, às vezes, pode acontecer em casos mais severos, em casos mais graves, perder a visão e coisas do tipo. Mas vamos continuando aqui a nossa linha de raciocínio. Então, olha só, esse estudo, que foi interessante aqui, falar do diabetes tipo 2. O diabetes é um fator de risco para a doença do coronavírus. E muito risco, muito risco, mas muito mesmo. As pessoas que são diabéticas têm que ficar muito atentos em relação a isso. O risco de desenvolver formas severas do COVID-19 aumenta, em algum determinado evento, 138%. 138%. O risco de morrer das pessoas que têm diabetes, que são diabéticas, em relação ao COVID-19, pode chegar a 168% o risco aumentado. Da pessoa ficar internada na UTI, pode chegar a 172%. E desenvolver as fórmulas mais severas do COVID-19 pode chegar a 212%. E fazer com que a doença vá progredindo, favorece em até 231%. E pra ter um síndrome de desconforto respiratório agudo, ou seja, aqueles problemas que vai precisar ser entubada, favorece em 364%. Agora, ai meu Deus do céu, o diabetes deve estar pensando, Jesus, pronto, tô ferrado. Não, não é assim. Porque às vezes a pessoa tem o diabetes, mas não desenvolve o diabetes. Ela é assintomática em função do estilo de vida que ela tem. Então, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa tem o problema, mas não é assintomático. Por quê? Porque ela se alimenta bem, ela faz exercício regular e faz isso, meus periódicos pra cuidar disso. Alto níveis de glicose pode ser inflamatório. Ou seja, quando a gente tem uma quantidade de açúcar muito alto na corrente sanguínea, é inflamatório. E isso pode comprometer a imunidade, a nossa imunidade. E o problema não é nem ser diabético, que aí é o que eu falei anteriormente, e sim estar com a glicemia elevada. E a glicemia elevada favorece e muito essa questão desses dados que eu acabei de falar agora pra vocês. E olha que coisa interessante. Pegaram esse estudo, pegaram as pessoas que chegavam no hospital com Covid-19 e se a pessoa era admitida no hospital com uma glicemia abaixo de 140, o risco era de 15% de ela ter problemas graves com Covid-19. Já se ela chegava entre 140 e ter 180, esse risco saltava de 15% pra 33%. E quando chegava acima de 180, já saltava pra 41%. E a glicemia a gente pode controlar com o nosso estilo de vida. E aí é que está agora a questão. As pessoas hoje, em função do terrorismo que está sendo feito aqui, principalmente em São Paulo e em várias outras, algumas outras cidades, quando as pessoas ficam trancadas dentro de casa e ficando sedentárias. E o diabético, quando fica parado, aumenta o índice de açúcar no sangue. E isso favorece, aumenta o risco. Aumenta o risco. Não vou entrar nesse detalhe agora, vamos continuar aqui. Ah, mas eu não sou diabético, Ivan. Então, eu não sou diabético, não tenho hipertensão, não tenho nada. Então, pra mim, está tranquilo. Está tudo bem, não tem problema nenhum. vamos só ficar em casa um pouquinho e passou isso aí, a gente vai voltar ao sabendo normal. Não é bem assim. Esse estudo foi feito, pegaram duas semanas, olha que interessante isso aqui, tá? Esse estudo foi feito e foi feito com duas semanas sem atividade física, com pessoas que eram ativas, que davam, em média, 10.500 passos por dia. Uma pessoa que dá 10.500 passos por dia, ela é ativa. ela se movimenta bastante, ela faz bastante coisa até, ela faz caminhada e tal. E diminuíram pra 1.544 passos por dia. Ou seja, nada, porque 1.544 passos por dia é o simples fato de você levantar do sofá, ir ao banheiro, ir à cozinha, ir ao seu quarto, ficar livre de casa, você consegue fazer isso. Ou seja, as pessoas ficaram praticamente sedentárias. Olha o que aconteceu com duas semanas, com duas semanas de inatividade. eles perderam massa magra, reduziu a capacidade de glicose de 17% pelo músculo. Eu acabei de mostrar uns dados pra vocês, quando as pessoas entram no hospital com a glicemia alta, os riscos aumentam absurdamente. E o fato de ficar duas semanas fazendo 1.500 passos por dia aumentou em 17% a capacidade, aliás, reduziu em 17% a capacitação de glicose pelo músculo. E a falta de exercício regular descontrola a glicemia. E glicemia aumentada, maior risco de mortalidade, não só por covid, por outros fatores também. agora, pegado nesse mesmo estudo e analisaram o efeito de 30 dias de lockdown. E esses 30 dias teve um aumento de 10% de risco de amputação nas pessoas que são diabéticas. Gente, aí a gente começa a pensar, o covid é um problema, mas e os outros problemas? O covid é um problema ser isso que nós estamos vivendo hoje. Mas e os outros problemas que nós estamos vivendo também hoje? Como é que fica? Existem outras pessoas, outras doenças que também fazem as pessoas morrerem. Agora, esse estudo aqui mostrou como o tratamento de exercício se compara com medicamentos anti-hiperteiros. Esse estudo pegou o seguinte, pegou um grupo de pessoas normotenso, que tem a pressão normal, e um grupo de pessoas que são hipertensos. E um, eles deram remédio, os normotensos lá fizeram exercício, e o grupo, um deram remédio e o outro colocaram para fazer exercício, dentro dos grupos do hipertenso também. O que aconteceu? o exercício teve o mesmo efeito que o remédio no controle da hipertensão. E lembra que lá atrás, no segundo ou terceiro slide, eu falei que a hipertensão aumenta em mais de 60% o risco de você ter problemas relacionados ao COVID. Então, aí você fala assim, poxa, eu sou hipertenso, mas sou assintomático. Só que agora eu estou parado. A tendência que ele está parado e é hipertenso, é a pressão aumentar. ou então vai ter que aumentar a dose do remédio para que realmente consiga controlar a pressão. E aumento da pressão arterial é risco de problemas relacionados ao COVID e problemas relacionados a outras coisas também. Agora, olha que coisa interessante. Nesse mesmo estudo, pegaram várias atividades. Pegaram um grupo para fazer atividades de endurance, que é exercício aeróbico, atividade de resistência, que é musculação, exercícios isométricos, onde você fica parado, e exercícios combinados, que é combinado é musculação mais força. Musculação mais exercício aeróbico. Turminha dos meus alunos aqui do Clube da Saúde, meus alunos de personal. Lembra da recomendação que a gente faz? Sempre tem o treino de força e sempre tem o treino de aeróbico que eu passo para vocês. Quando se combina em uma mesma sessão o treino de cardio com o treino de força, você pode diminuir em até 13 milímetros de mercúrio a pressão arterial sistólica. E o exercício, em alguns casos, muitas vezes, em vários casos, inclusive, é melhor do que o remédio. Olha aqui essa linha vermelha aqui, essa linha vermelha está aqui, o risquinho aqui, às vezes vocês estão enxergando o mouse, essa linha vermelha, é o exercício combinado na diminuição da pressão arterial sistólica. Então, o exercício físico, gente, a gente está sem fazer exercício físico, aliás, sem fazer não, a gente está trancado dentro de casa e isso está gerando consequências severíssimas que eu vou mostrar para vocês daqui em seguida, nos próximos slides. Agora, olha só, e as consequências do sedentarismo. Desse período, aumento da pressão arterial e várias, e várias variáveis que favorecem a estar em um quadro de risco maior de se envolver o problema. Porque o COVID-19, quando você tem a questão do vírus, algumas coisas, alguns estudos já mostram que ele pode ficar, ele pode ficar até quatro dias instalado em um ambiente fixo. Então, se você higienizar ali e tal, tudo bem, você pode matar o vírus, mas mesmo dentro de casa, nós não estamos fora de pegar esse problema. E o fato de estar dentro de casa e sedentário, as possibilidades são absurdamente maiores de a gente ter problemas graves em relação a isso. Então, olha só, essa moça aqui, essa... como é que é o... A Fiuza. Ela fez um estudo comparando remédio e exercício na crescção da pressão arterial sistólica e diastólica. E olha só, o tracinho vermelho aqui é o medicamento, o efeito do medicamento na pressão arterial sistólica. Está aqui. Agora, olha o efeito do exercício aeróbio. Lá na frente foi melhor. O efeito para baixar a pressão arterial sistólica foi melhor do que o remédio. Olha a musculação. Olha a musculação. A musculação lá na frente também. O efeito da musculação, do treino de força para baixar a pressão arterial sistólica foi melhor do que o remédio. O único exercício que ficou um pouquinho pior do que o remédio foi o exercício isométrico. Foi aquele exercício que a gente fica parado em contração sem movimentação. Agora, olha a combinação do exercício aeróbio mais a musculação muito à frente. E olha só o efeito também disso tudo do aeróbio, da musculação e do isométrico na diastólica. já na diastólica até o exercício isométrico foi melhor do que o remédio. Então, quando eu mantenho, vamos seguir aqui agora uma linha de raciocínio. Quando eu me mantenho ativo, quando eu tenho uma rotina de exercício físico, quando eu me mantenho fisicamente ativo, eu diminuo o risco de ter problemas. Os problemas que matam milhões de pessoas, como diabetes, como pressão alta, como obesidade, que é um problema seríssimo hoje também. E quando eu não tenho uma rotina de um estilo de vida saudável e ativo, eu fico independente do remédio. E o remédio não tem o seu efeito, mas a atividade física tem um efeito muito melhor do que o remédio. E isso diminui meus riscos. Agora, esse mesmo estudo mostrou o efeito do exercício no colesterol total e na lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, que é o colesterol ruim, que a gente conhece. E o exercício teve praticamente o mesmo efeito para baixar o colesterol do que o remédio. Então, gente, vamos chegar à conclusão aqui. Será que está certo a gente ficar trancado em casa? Não estou questionando nada. Eu falei no começo lá, eu não quero covid e hoje virou um assunto político. Eu não quero política e nem gerar polêmica. Mas eu estou refletindo em relação à ciência aqui. Em relação ao que a ciência está mostrando. Porque os governantes falam assim, vamos ficar em casa e faz exercício de qualquer jeito. Mas não dá uma estrutura para a gente fazer exercício. Se hoje não tivesse vários professores de educação física fazendo as suas lives no Instagram, fazendo atividades aí, muita gente estaria sedentária ou então até mesmo machucada porque não consegue fazer exercício sozinho, principalmente a terceira idade. Então, os professores de educação física estão contribuindo muito, 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 muito na qualidade de vida da população de maneira geral. Ou seja, ficar em casa é a pior opção no momento do covid. Quando eu tiro o exercício físico das pessoas, eu facilito a possibilidade de óbito em relação ao covid e vários outros problemas. se não morrem de covid, acaba tendo outros problemas em função do sedentarismo. Principalmente o público da terceira idade. Principalmente o público da terceira idade. Agora, o isolamento social durante a pandemia do covid-19 na atividade física pode aumentar a carga global de doenças cardiovasculares. Olha esse estudo. Olha esse estudo que interessante. O fato de ficar trancado em casa já gerou, eles fizeram uma estimativa. Esse estudo fez uma estimativa que foi pela o Jornal Americano de Fisiologia. Fizeram uma estimativa que a possibilidade do aumento de 50% da atividade estima-se causar aproximadamente 3 milhões de mortes relacionadas a doenças coronarianas. 3 milhões de mortes relacionadas a doenças coronarianas em função do sedentarismo. Gente, é muito sério o que a gente está falando aqui. O objetivo aqui, eu não vou afirmar nada para vocês, o objetivo é fazer vocês refletirem e a partir daí tomarem as decisões de vocês em relação a isso e ter uma atividade física orientada com segurança, claro, sempre. não quero dizer sobre a questão de irresponsabilidade, nunca. Ou seja, os efeitos sedentarismo na pandemia em função do terrorismo que está acontecendo hoje, faz com que as pessoas aumentem o percentual de gordura e um estudo feito pelo Wang em 2020, em 2020, falando que os países com maior índice de obesidade são as pessoas que tiveram maior mortalidade com COVID. Por quê? Porque a gordura, ela facilita a questão dos transportes, do vírus se transportar e chegar nos pulmões. além disso, diminui a massa magra e contribui para a obesidade, que hoje a obesidade causa mais de 3 milhões de mortos por ano. Vamos continuar. Sarcopenia. Sarcopenia é a diminuição da massa magra, especificamente do músculo esquelético associado à falta de força. Então, a sarcopenia durante as restrições de bloqueio do COVID e efeitos de longo prazo para a saúde e perda muscular de curto prazo. Olha só, será que tem efeito eu ficar parado um dia, dois dias, três dias, uma semana? Nesse estudo, ele mostrou que a gente tinha, em média, cinco horas para ficar sentado. As pessoas, a população de maneira geral, ficava sentado por dia, cerca de cinco horas. Isso subiu para oito horas, três horas a mais por dia sentado. E redução de 33,5% na atividade. Agora, a massa muscular no público da terceira idade, dois dias parado, dois dias sem estímulo. que o estímulo que eu digo não é só o exercício físico, é o estímulo de sair, fazer atividade, subir escada, subir o elevador, entrar no carro, subir no carro, diminui 1,7% da sua massa mágica. E uma semana parada pode chegar a 5,5% na diminuição da massa mágica. Gente, e sarcopenia? Sarcopenia impede a pessoa de levantar da cadeira, porque ela tem força e músculo. impede a pessoa de ir ao banheiro sozinha. Tá? Então, isso são as consequências do sedentarismo. E olha que gráfico interessante nesse estudo aqui. A linha pontilhada aqui, a linha pontilhada é a linha onde tem o efeito natural do envelhecimento. do envelhecimento. Glauciene, minha primeira professora de saúde ornamentais do Juventus. Saudade de você, Glau. Ó, essa linha pontilhada aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Que é o modelo gradual do envelhecimento em relação à massa muscular. A gente vai envelhecendo e vai realmente diminuindo a massa muscular. Agora, existem alguns períodos da nossa vida que a gente tem alguma doença, alguma lesão ou inatividade. O gráfico cai, ó, onde tem essa primeira flechinha. E o interessante é que ele cai e quando a gente volta, a gente já não volta no mesmo nível, a gente volta um pouquinho pior. E aí a gente vai indo, vai indo, tem alguma outra lesão, alguma coisa, e aí também faz uma recuperação incompleta. Por quê? Às vezes treina sem dar a intensidade correta, às vezes treina sem dar a intensidade correta, às vezes treina sem frequência, às vezes não falta, e aí a recuperação é incompleta e isso favorece ainda mais a diminuição da massa muscular. E aí, além da sacropenia, volta o que eu falei lá atrás, a questão da glicose. Diminuição da massa magra e inatividade aumenta em 17, aliás, diminui em 17% a capacidade do músculo captar açúcar. então, gente, os idosos, de verdade, são os que mais estão sofrendo com essa questão, são os que mais vão pagar o preço às pessoas que estão da terceira idade e que estão sem parar, sem fazer atividade física. Então, ou seja, o idoso acaba perdendo mais rápido o músculo do que o jovem. e essas pessoas não podem, de maneira nenhuma, ficar parada. Agora, esse estudo aqui mostrou o exercício intervalado de alta necessidade e reduz o crescimento de células cancerígenas. Gente, eu estou combinando o COVID com outros problemas com vocês. Tem gente que está deixando de fazer quimioterapia porque está com medo de ir para o hospital. será que isso não sei se é certo ou errado, não vou falar o que é certo e o que é errado, mas olha aqui, olha isso aqui, olha aqui esse estudo, não vamos falar nada em relação a isso. Só o fato de você fazer exercício, você já reduz em 61%, tá, o risco de morte pessoas com câncer. pessoas que têm câncer, que têm uma rotina regular de exercício, ele diminui em 61% a possibilidade de morrer só de fazer exercício. Agora, esse estudo pegaram o seguinte, pegaram lá um grupo de pessoas, um grupo de pessoas e pegaram três tubinhos de sangue. Uma no momento que ela estava sem fazer atividade física, que é esse primeiro tubinho aqui, sedentário. depois pegaram uma amostra de sangue, colocaram eles para fazer um HIIT, que é um exercício intervalado de alta intensidade. Colocaram eles para fazer o exercício e imediatamente após o exercício tiraram uma coleta do sangue. E depois, duas horas depois, pegaram um outro tubinho e colocaram lá para que eles analisassem depois e tiraram o sangue também. então tinha três tubinhos. Um, a pessoa que estava inativa, sem fazer exercício físico, no momento estava sem fazer exercício, um tubinho que pegou logo depois que ele fez o exercício físico e um tubinho duas horas depois do HIIT. Olha que coisa impressionante. Colocaram o mesmo número de células de câncer nos três potes. Ah, esqueci de falar. E eles pegaram os três potinhos tanto do sedentário quanto do quem pegou logo depois do HIIT, logo depois do exercício, e duas horas depois, colocaram a mesma quantidade de células cancerígenas nos três potinhos. E um dia, dois e três dias depois, eles contavam a quantidade de células cancerígenas que tinha em cada pote. E no vidro, logo após o HIIT, tinha menos células de câncer. ou seja, o exercício inibe a proliferação de células de câncer. Será que fazer exercício é bom? Será que deixar de fazer o exercício neste momento agora, ficar inativo, trancado dentro de casa, é a melhor opção? É uma pergunta. E na atividade física? o maior problema de saúde pública do século XXI. Esse estudo é muito interessante. Ele pegou várias coisas que é possibilidade que leva as pessoas à morte. E ele analisou. Olha que número impressionante. A gente pensa que o cigarro é problema, né? Tal, tal. Olha só. A linha, a faixa preta são os homens e a faixa branca são as mulheres. O que mais mata no mundo hoje é baixo condicionamento físico. Depois vem a hipertensão para os homens, depois vem o tabagismo e aí depois vem a obesidade, o colesterol alto e o diabetes. Então, se tivéssemos um plano para focar em salvar as mais vidas, seria em melhorar o condicionamento físico da população e não simplesmente ficar parado dentro de casa. Porque isso não sou eu que estou falando, entendo, gente? Eu não estou aqui querendo polemizar nada. Eu estou aqui simplesmente mostrando o que a ciência diz. O que a ciência diz. Efeito mundial do Covid sobre inatividade é um estudo descritivo. Olha que coisa legal isso aqui. Pegaram através de um aplicativo, mais de 455 mil pessoas de 187 países. E foi constatado que a diminuição de 27% nos passos após a média restritiva. As medidas restritivas. E o Brasil, olha só, o Brasil está aqui, caiu em abril absurdamente e se manteve entre um dos mais baixos no menor número da população fazendo passos por dia. E o que que levou a isso? Nas cidades que foram analisadas, São Paulo hoje, a linhazinha verde aqui embaixo, aqui, São Paulo hoje é considerada de acordo com esse estudo, com essas cidades que foram analisadas, tá? São Paulo hoje se tornou a cidade mais sedentária do mundo. E eu acabei de fazer um terrorismo com vocês em relação ao que é o problema do sedentarismo. Então, gente, temos que se movimentar. Agora, a relevância de um estilo de vida ativo e a aptidão física na defesa imunológica. Vamos começar a falar de coisa boa. O que que o exercício físico realmente contribui para o nosso sistema imunológico? Esse estudo aqui, tá? Foi feito por essa revista que é muito bem conceituada do mundo científico hoje. E esse foi feito com mil pessoas que sobreviveram ao COVID-19. E eles percebem, dentro desse estudo, eles constataram que se as pessoas fizessem 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos por semana de atividade intensa, o risco de ser hospitalizado caía em 34,3%. Gente, eu conheço gente que não sai nem para ir no supermercado por causa do terrorismo e o pânico que está tendo. E essa inatividade o corpo cobra. O corpo vai cobrar caro em relação a isso. Cobra mesmo, porque a inatividade hoje, todos vocês já sabem, hoje as revistas, a televisão, a mídia, falam o tempo todo da importância de atividade física, mas não explica claramente o porquê que é importante se movimentar como eu estou explicando para vocês agora. E isso não sou eu, não é a opinião do Ivan, é a ciência. Estou mostrando aqui os artigos e a fonte aqui de onde está vindo. E aí o que acontece? A ligação conviciente à atividade física e defesa do sistema imunológico. Esse outro estudo aqui, nesse estudo ele comprovou que o exercício tem maior capacidade de combater os efeitos patogênicos em relação ao corpo. Por quê? Porque o exercício físico ele aumenta a imunovigilância contra patógenos e células de câncer e a redução da inflamação sistemática. Por quê? Porque aumenta os neutróficos, monóxicos, células T, tem aquela complicação toda da fisiologia do exercício lá, da fisiologia, que favorece o nosso sistema imunológico. E aí agora ficou assim perguntando, poxa, o que é melhor? Ficar em casa ou melhorar o meu sistema imunológico? O que é melhor? Ficar em casa que eu digo assim, ficar sedentário ou aumentar o meu sistema imunológico? é melhor ficar sedentário com baixo sistema imunológico, desenvolvendo mais problemas, desenvolvendo doenças ou fazer exercício? É uma reflexão que eu estou fazendo com vocês aqui de verdade, gente, porque eu estou mostrando um estudo e eu não estou criticando, não, estou simplesmente falando uma questão do que está acontecendo hoje. O objetivo dessa live hoje é alertar sobre a importância do exercício físico. Concordo pela mente com o que você está falando, fashion parks ao invés de incrementarem as pessoas e saírem máscara. Vou mostrar isso aqui já já, vou mostrar isso aqui já já. Segurança de treinamento resistido durante e após o surto do coronavírus. E aí, a partir daí, começou a surgir vários estudos em relação à comparação de musculação e exercício resistido, exercício com elástico. Teve um estudo que saiu comparando a musculação e exercício com elástico. Com aqueles elásticos mesmo que a gente faz resistência, com elástico, com extensor. E, de acordo com o método de treino, com o método de treino que eles utilizaram, foi o efeito, foi o mesmo de quem treinava na sala de musculação e de quem treinava com elástico. Por quê? Porque o material é o que menos importa, o que mais importa é o professor. Você pode ter uma academia muito boa, mas se não tiver um bom professor não vai adiantar nada a academia. E você pode ter em casa duas garrafinhas com água. Se o professor tiver disposto a fazer o que tem que fazer e realmente entender do aluno, entender a atividade física, você vai fazer um baita de um treino, você vai sair suado, vai sair bem, feliz e contente. Então, surgiu vários estudos em relação a isso, mostrando o efeito que a atividade física tem. Olha só que interessante isso aqui. Esse estudo fez uma comparação do distanciamento físico, máscara facial e proteção ocular para evitar a transmissão de pessoa para pessoa do Covid-19. E o vírus, ele fala muito nesse estudo que ele é o quê? Que ele é contaminado nessa zona T. A maior contaminação é nessa zona que ele chama de zona T, que envolve nariz, boca e os olhos. O fato de você pegar uma coisa e o vírus está na sua mão não se contamina, pela pele. Ele tem que ter um contato aqui. E aí, algumas coisas dizem que, por exemplo, a caminhada, quando você faz uma caminhada, fica um rastro de rotículas, partículas de saliva de até 4 metros, a corrida de até 10 metros, a bicicleta de até 20 metros. E aí, você pode ter um contato com isso, é menor e tal, mas o problema maior é você pegar o fato de encostar a mão aqui no olho, nariz ou boca. E aí, olha só, o que surgiu aqui. Ele comparou com intervenção ou sem intervenção, em relação ao distanciamento físico, manter um distanciamento de no mínimo um metro e meio, no mínimo um metro e meio, sem manter, sem manter o risco, sem manter o distanciamento, que as pessoas ficam aglomeradas, próximas de uma da outra, você aumenta em 12% o risco de se contaminar. já se você mantém, cai para 2,6%. Aí, se você usa a máscara, se você usa a máscara, a máscara de proteção, aliás, sem a máscara, desculpa, o risco de você se contaminar sem a máscara, 17%. Já com a máscara, cai para 3,1%. E aí, quando você usa até o face shield lá, quando você usa, sem usar, com a proteção dos olhos, no caso, a proteção dos olhos, o risco de se contaminar são 16%. E quando você usa, cai para 3,3%. Aí, se você tem essas proteções, esses utensílios, mais a higienização, o risco de se contaminar cai demais. Cai demais. E aí, o que acontece? Nos locais públicos que os governantes hoje possibilitaram, sugerem maior... Nos locais públicos como os governantes sugerem, a maior parte das pessoas segue essas recomendações, será? Você vê todo mundo nas praças usando máscara? Você vê todo mundo nas praças usando distanciamento? Aí, o cara fecha a academia que os professores lá, o professor é álcool em gel o tempo todo, usa máscara, e o face shield nas academias, na maioria das vezes. E passa álcool em tudo. Tem funcionários passando álcool na esteira, mantendo uma esteira sim, uma esteira não, uma bicicleta sim, uma bicicleta não, com o número de pessoas reduzido, média temperatura, fecha a academia. E os parques onde não tem nada, mantém aberto. Ou seja, se eu vou numa barra lá e faço uma barra, eu peguei na barra, se eu tô com o vírus na mão, vai outra pessoa lá, pega, pega na mesma barra e coça o olho e pronto, quebrou. Já na academia, se eu peguei na barra, o que acontece? Higieniza a barra. O próprio aluno, nós mesmos, higienizamos a barra. E aí, tem os funcionários pra fazer isso também. Tá? Então, ou seja, aqui já é uma questão mais de opinião mesmo, tá? Mas é isso aí. A possibilidade de contaminação no espaço público é muito maior do que na academia, mas muito maior mesmo. tá? E aí, será que o treino em casa funciona principalmente pra terceira idade? Olha que interessante esse estudo. O objetivo desse estudo foi verificar o efeito de 10 semanas de somente caminhar, somente caminhar, tá? E caminhar, mas o treino de força realizado em casa, com idosos. Pegaram 31, 31 idosos, né? de ambos os séculos, tanto mulher quanto homem, com média de 72 anos de idade. Um grupo caminhava só 30 minutos, tá? E sem descanso. E o objetivo era completar os 10 mil passos, tá? Que dava 70 mil passos por semana. Ou seja, eles caminhavam todos os dias. E o outro grupo caminhava uma estreia de força, que era 3 vezes por semana, 5 exercícios sem equipamento nenhum. Fazia 45 repetições por exercício. 3 séries de 15. 3 séries de 15 com 30 segundos de descanso entre uma série e outra. Olha o resultado. As pessoas, exatamente, Manu, as pessoas que fizeram a caminhada diminuíam em 13% o percentual de gordura no vasco lateral e diminuíam em 6% o percentual de gordura no quadríceps, na musculatura da coxa, tá? Olha que coisa interessante. E a espessura da massa magra, pra quem fez o treino de força, aumentou em 7% no reto femoral, aumentou em 4% no vasco medial e aumentou em 6% no vasco lateral. Então, treino em casa funciona sim. O que você precisa é de um professor. o que não dá é pra você ficar hoje simplesmente digitando na internet lá treino a partir de casa e fazer qualquer treino. Você tem que fazer um treino adequado pra você. Um treino adequado pra o seu perfil, pra sua identificação. Ah, mas às vezes fica caro. Caro nada. Caro é ficar na UTI. Caro é ficar, caro é ter que comprar remédio. isso sim é caro. Personal não é caro não. E se você não tem dinheiro pra personal, tem aula em grupo. Eu mesmo tenho um projeto chamado Clube da Saúde que as pessoas pagam R$77,00 por mês pra ter duas aulas por semana. E essa live aqui, essa live que muitos de vocês não me conhecem, estão me conhecendo hoje que estão aqui e não participam, é exclusiva do Clube da Saúde e dos meus alunos de personal. Só que eu abro pras pessoas participarem também. Então, ou seja, é simplesmente você ter um foco e uma atenção voltada pra sua saúde e entender a importância do exercício físico na vida das pessoas. E como é que eu utilizo pra saber qual é a carga correta de treino? Eu utilizo uma estratégia que é do treinamento esportivo chamada periodização do treinamento, que é onde a gente consegue controlar a carga. Tem períodos de desenvolvimento, períodos de recuperação, períodos que a gente prioriza uma capacidade física, períodos que a gente prioriza outras capacidades físicas. Então, por exemplo, no Clube da Saúde, tem semana que a gente prioriza o equilíbrio, tem semana que a gente prioriza a força, tem semana que a gente prioriza a questão da flexibilidade e assim vai. E a gente vai organizando em cada sessão, em cada sessão, sessões de treino com a finalidade e o objetivo de favorecer as pessoas teriam uma saúde e um estilo de vida melhor. E sabe qual é o interessante? Hoje, no Clube da Saúde, tem o quê? umas 56, quase 60 pessoas tem no Clube da Saúde. Alguns pegaram o Covid. Nenhum teve problema. Seríssimo. Não sei se é coincidência, mas, e eu sou professor do Pinheiros também, a maioria das pessoas que se mantiveram ativo lá dentro do clube, do esporte de saúde, não tiveram problema. A grande maioria, lógico que tem as suas exceções, mas a grande maioria estão bem. Então, qual é a minha conclusão em relação a isso? O último slide. A minha conclusão em relação a isso, para passar para vocês é, se cuidem, usem a máscara. Você viu o estudo mostrando ali a questão da importância da gente usar a máscara. A diferença da possibilidade de usar a máscara de manter o distanciamento e se proteger. Mas se mantém ativo. Se mantém ativo. Se mantém ativo. Tá? Isso vai fazer a gente diminuir os riscos de ter muitos problemas com o Covid-19. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Para quem quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, está aí meu WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem para mim. Caso alguém queira participar do Clube da Saúde, que é um projeto que acontece toda terça e quinta, às 18 horas, tá? eu faço esse projeto que foi criado na quarentena, no ano passado, com o objetivo de simplesmente ajudar as pessoas. Mas o negócio aconteceu de maneira tão bacana que está acontecendo e muita gente está voltando para as suas atividades normais do Clube, da academia, e usa como complemento o Clube da Saúde, que é uma maneira que a gente conseguiu em grupo e individualizar. Quinta-feira, agora, a gente fez um treino com mais de 40 pessoas ao mesmo tempo, mas cada uma com o seu treino individualizado. Então, isso é uma coisa muito legal que aconteceu. E toda terça e quinta, em função do momento atual do Covid, terça-feira, às 8h30 da manhã, eu estou fazendo live no meu Instagram, que é Ivan Paixão Treios, gratuita, meia horinha, 20 minutos à meia-hora de live gratuita, e na quinta-feira, às 9h30 da manhã. E para quem quer participar do Clube da Saúde, na terça e quinta, à noite também. Temos uma novidade aqui no Clube da Saúde, para a galera do Clube da Saúde, a gente vai ter agora um programa chamado PIB, Programa de Incentivo ao Bem-Estar, que nós vamos unir atividade física com uma nutricionista, que a Flávia, ela está aqui hoje assistindo, a filha do Cláudio do Esporte Saúde, um amigão meu, e ela vai estar fazendo um trabalho fantástico para toda a turma do Clube da Saúde unindo exercício e nutrição, porque o exercício aumenta a imunidade, mas se você treinar e não se alimentar bem, não vai te ajudar muito, tem que unir os dois. E a gente vai unir isso agora para todos os participantes do Clube da Saúde e os alunos do Ivan Paixão treinos. Tá bom? Então, para quem quiser participar das aulas do Clube da Saúde, manda uma mensagem para mim no Instagram, ou no meu WhatsApp, para quem quiser participar das aulas do Instagram, essas aulas vão ficar gravadas aí, vão ficar acontecendo até o final do mês de março, por enquanto, até as atividades não voltarem. Deixa eu ver só os recadinhos aqui, vamos lá. Adorei toda a expansão sobre o Covid, parabéns mais uma vez, valeu Léia, valeu Gossiene, muito bem, excelente live hoje, legal, gente, muito bem, muito bem, orgulho de você, Glau, muito bem, obrigado Glau, obrigado. A Gossiene, a professora que me ensinou a pular pela primeira vez na piscina, e depois disso, fui 10 anos seleção brasileira com uma, o que ela me ensinou. Também faço exercício com você desde março, ano passado, depois de perder 8 quilos de peso e tenho melhorado até a maçã magra, além dos outros benefícios. Maria Virgínia, que legal, que depoimento bacana. Parabéns, Flávia, Flávia, nós é nutricionista do Clube da Saúde, nós vamos dar andamento nesse projeto do PIB, que é o Programa de Incentivo ao Bem-Estar. Acabou. Gente, um ótimo final de semana para vocês, muito obrigado pela atenção e a gente se encontra semana que vem nos treinos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.